Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é de matemática. Então, peguem a cochila de vocês, abram na página 59, tá? Nós vamos fazer da 59 a 60, tá bom? Então, agora eu vou explicar aqui o exercício da página 59, tá? Então, aqui vocês vão fazer raciocínio e ação. O que vocês vão precisar? De canetinha e um papel, tá? Aqui tá falando papel vegetal ou papel manteiga, mas pode ser uma folha sulfite, tá bom? E aí, o que você vai falar? Vai fazer, ó, contorne sua mão com a canetinha no papel vegetal, escreva seu nome na folha. Coloque seu papel sobre o de um colega, de forma que as mãos fiquem alinhadas. Aqui, neste caso, vocês vão pegar, vão desenhar a mãozinha de vocês, numa folha, e aí vocês vão pegar, comparar com a medida, a mão de uma outra criança, né? Então, aí, no caso, vocês podem pegar a mãozinha do irmãozinho ou da mamãe, do pai de quem estiver dando com vocês e vocês vão fazer essa comparação, tá? Do tamanho das mãos, tá bom? E aí, depois, ó, vocês vão responder o questionário, ó, os desenhos têm o mesmo tamanho? É aquele momento em que vocês vão fazer a comparação da sua mão com a mão de outra pessoa, através do papel, tá bom? Agora, compare a sua mão com a do seu colega, ó, qual é a maior? Então, você vai escrever aqui, se é a sua mãozinha ou se é a mão da outra pessoa com a qual você fez a comparação, tá? E depois, ó, você percebeu que há um problema de objetos utilizando nossas mãos, né? Como medida, explique. Lembra que a professora falou que, assim, as mãos, tem pessoas que têm as mãos maiores, outras menores, né? Então, a medida com as mãos, quando vai fazer a medida com o palmo, não é uma medida exata. Já justamente por essa questão de uma mão ser maior e a da outra pessoa ser menor, né? Então, por isso, não sai uma medida exata, tá? E aí, vocês, é aquela questão pra vocês responderem aqui, essa questão número 4, tá bom? É por esse motivo que não dá pra fazer as medidas com a mão ser exata, tá? Justamente pelo fato de uma ser menor, a outra ser maior, tá? E aqui na página 60, a professora vai ali, ó, a professora pediu que Sônia e Leandro me dissem quantos passos existem de um lado ao outro da sala de aula. Observe na imagem. Então, tem as duas crianças fazendo a medida com passos, tá? Quantos passos faltam para Leandro chegar ao outro lado da sala? E quantos faltam para Sônia? Então, aqui vai ter as marcações. Então, vocês vão contar e ver quantos passos faltam pra eles chegarem, né? Na outra, no outro canto da sala, tá? E quantos passos de Sônia tem a sala? Então, vocês vão contar os passos e registrar aqui, tá? Quantos passos de Leandro tem a sala? Então, vocês vão contar e registrar também, tá? A sala é maior para Sônia do que para Leandro? Então, vocês vão analisar. Tem essa diferença? A sala pode ser maior para um ou para o outro, né? Então, vocês vão analisar a imagem e vão ver que a sala tem o mesmo tamanho. Então, a medida vai ser igual para os dois, tá bom? E aí, aqui no bate-papo, discute a resposta anterior, né? E registre suas ideias, tá? Se no caso aí na coxinha de vocês tiver o espaço, vocês podem responder aí na coxinha de vocês mesmo este bate-papo, tá? Ou se não, vocês vão lá, coloquem no caderninho de vocês o bate-papo de matemática da página 60, tá bom? Então, faça os exercícios com bastante atenção. Se surgiu dúvida, pode me chamar. Até a próxima aula!